O alcoolismo reforça muito esse negócio de não conseguir direito sentir o peso do que vai ser depois, o peso da consequência. Associado também a uma alteração que existe no cérebro do alcoolista de ter dificuldade de reconhecer emoções. Tem pesquisas que mostram que quando a pessoa está sob esse efeito do álcool, a gente até já falou em outro episódio, essa dificuldade de ler as emoções do outro pode criar toda uma dinâmica em que a percepção do alcoolista de que aquela mentira é ruim, prejudicial e vai machucar o outro, ela é menor. Não é que não existe. Ele pode até saber, ah, não, não é certo. E também associado a isso, a gente não está falando de uma coisa qualquer. Tipo assim, ele mentiu que o meu cabelo estava bonito, mas ele não achou o meu cabelo bonito. Não é isso, uma coisa talvez corriqueira. Muitas vezes ele está mentindo para poder saciar um desejo intenso e muito extremo de beber álcool. Porque uma pessoa que é alcoolista, ativo, consciente ou inconsciente, o alcoolista ativo, ele tem esse impulso, essa coisa que leva ele como se fosse uma gravidade, como se fosse um imã, um magnetismo ao álcool, pensa muito no álcool, deseja muito beber e às vezes na proporção, na importância, naquele momento, aquele desejo intenso de beber, a importância do álcool vai estar lá em cima. E a importância de não mentir para o familiar que era alta, ela acaba um pouquinho mais para baixo. E aí a pessoa acaba decidindo, vamos dizer assim, entre aspas, beber e usa da mentira para quê? Às vezes para beber, às vezes porque a própria pessoa não quer olhar para o quanto está ruim aquela situação dela, porque se ela perceber que está ruim, ela vai chegar à conclusão que precisa parar de beber. E isso emocionalmente é pesado, porque mexe com o sistema emocional, o álcool mexe com esse sistema emocional, é como se tivesse que se despedir, às vezes até, de um parente querido. Eu não quero aceitar que esse casamento acabou. Às vezes uma pessoa pode ter isso. É essa intensidade que tem na cabeça do alcoolista a ideia de aceitar que, ó, não dá mais para beber. Então a mentira acaba entrando nesse contexto. Se a gente não leva em consideração todo esse mecanismo, pode parecer que a pessoa é simplesmente um sem-vergonha, simplesmente um cafajeste, um canalho, uma pessoa que não se importa com ninguém. E porque parece muito, se a gente não olhar tudo isso, eu entendo que parece. Você olha o seu marido, você olha o seu filho mentindo para você, dá raiva, fica parecendo que é pessoal, fica parecendo que não é um... ele não te respeita, fica parecendo que ele é uma pessoa tóxica e que não merece nada de você. Mas a gente tem que levar em consideração esse funcionamento do cérebro por causa da doença do alcoolismo.